Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu quero convidar vocês para me acompanhar, a gente vai lá onde tem uma pedra lá na serra bem alta e eu quero convidar você a me acompanhar né galerinha, vai ser um pouco longe, vai ter uma subida, a gente vai ter que subir um pouco né, serrote. É ali galerinha, deixa eu ver aqui, lá em cima daquela pedra ali ó, deixa eu passar aqui porque ali tem uma casa, é por aqui ó, por aqui, bora, aqui gente como está no verão, aqui está tudo seco ó, mas quando é no inverno fica tudo verdinho, fica tudo bonito, no inverno, aqui ó, está tudo seco né, no inverno vou mostrar para vocês como é que fica, fica tudo verdinho, está um pouquinho longe ainda gente, mas não tão longe. Tchau, tchau. Vamos descansando galerinha, estamos descansando um pouquinho. aqui para a gente continuar a nossa caminhada, vem comigo, se inscreva no canal e dê o seu like, tá bom galerinha? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Tamo descendo aqui galerinha ó, tá ficando é quarto a noite, era para nós ter vindo, era mais cedo né. Se você vai dar certo Ai, senhor Tudo na vida da gente Deus dá um propósito pra gente, né? Como hoje Hoje eu não tava assim de gravar Aí eu tomei um banho Aí eu me animei Vim pra cá gravar esse vídeo pra vocês A gente não tem que desanimar, gente Tem dia que eu fico desanimada, mas Aí eu penso em vocês Que eu gosto, né? Eu gosto de gravar vídeo Deixar pra vocês Sei que vocês estão me acompanhando Fico muito feliz